Fala Soquers! Bem-vindos a mais um Hungry Games! E hoje, que dia que é? É o dia do tentáculo! Ah, meu Deus do céu! Sim, a gente vai jogar Day of Tentacle! É um jogo que marcou a minha infância! É um jogo de 93, Motherfuckers! Da LucasArts, cara! É, vocês aí, jovenzinhos, vocês estão tudo bem! Você não jogou ainda? Joga porque agora tá bacana porque foi remasterizado! Cara, é muito bem feitinho e tal! E a gente vai testar aqui, na verdade, o Teco vai jogar e eu ficar só de comentarista! Porque diz o Beto, diz o Beto que ele jogou, que ele zerou o game, que não sei o quê! E procure saber sobre a LucasArts, cara, que era a empresa de games do George Lucas na época, né? Nos anos 90! E que criou games, tipo, sensacionais, tipo, antológicos aí! Cara, eu sigo dentro do Walking Island! Um jogo que eu era viciado! Jedi Academy! Não joguei! Não? Outra coisa! Dá pra jogar em Lã, tipo Call of Duty, só que com um sábio de luz! Ah, que do caralho! O mais legal desse game são os diálogos, né? O roteiro, a história, foda! Não vai dar pra você sentir toda essa vibe quando a gente jogar, porque a gente vai ter que cortar um monte de coisa! Porque, enfim, né? Até a gente descobrir o que tem que fazer, levava meia hora, né, cara? Fala disponível no Steam, baratinho! Então, pra PC, pra Mac, tem na PSN, eu não sei mais onde tem, mas procura aí! Comentem, comentem o que vocês acharam! Caralho, que foda essa estética! Galinha pintadinha, mano! Galinha, olha nada, é uma galinha pintadinha! Muita galinha pintadinha, cara! Hum, eu tô com sede! Você ouviu a voz dele? Ouvi! Eu tô com sede! Eu não acho que você deveria beber isso! O quê? Parece ruim para você! Parece ruim para você! Não sei! Isso me faz sentir ótimo! Mais inteligente! Mais agressivo! Hahaha! Eu me sinto como eu poderia! Você acha que ele vai virar um monstro, né? Como eu poderia! WTF? WTF? Caralho! Como eu poderia! Poder! 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 Um tentáculo ganhou um braço, velho! Não faz sentido, porque um tentáculo já é um braço! São dois braços num braço! Poder! Olha! Olha, Kogi! É um hamster! É apenas quando eu preciso de uma dica para ele amanhã! Você sabe como... É um slash pré-adolescente gordo, né? É! Caralho! Esse daí é o Woody Allen! Woody Allen! Essa menina é assistente do Bitcoin! Você poderia falar mais sobre aqueles animais nojentos? É do meu velho amigo, Green Tentacle! Ele diz que os tentáculos pretos mudaram em um gênios louco! Back to the Mansion! Porque é a continuação, teoricamente continuação, do jogo Maniac Mansion! São os personagens do Maniac Mansion! Cara! Que foda! Eu lembro do Maniac Mansion, cara! Esse jogo, ele é de 1990 alguma coisa, né cara? Nos primórdios dos jogos legais Point and Click, né cara? Você vê como que era a concepção de como um nerd se parece, né? Você viu? Era desse jeito, cara! Naquela época não tinha nada do nerd ser tipo sexy que nem a gente é hoje, né cara? Sexy? Não tinha! Não tinha nada disso, cara! Basicamente, cara, como qualquer outro jogo Point and Click, você tem que abrir tudo, velho! Pegar tudo e explorar toda a área! Explorar tudo! E era um jogo bacana que ficava assim, caralho, como é que você consegue interagir com o cenário? Era uma coisa assim... É! 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 Lá no cantinho tem inventário! Antigamente ficava esse inventário o tempo todo aqui, ó! Ah! Entendi! Eu acho que a gente tem que jogar uma versão clássica! Daime! Não! Vamos jogar a remaster! A remaster é legal pra caramba! Tenta abrir esse negócio aí! Olha aí aqui, ó! Hum! Abre! Abre! Ahá! Ahá! Uma passagem secreta! Isso é tudo muito fácil! Não consigo entrar! Caralho! Entrou dentro! Estou atrás? Estou perdendo! Veio tantos tentáculos? O que é um tentáculo? O que é um tentáculo? O que é um tentáculo? Ele desceu pra onde, velho? Ué? Ele soltou os tentáculos... Ok, você está livre de ir! Obrigado, Eduardo! O que é um tentáculo? É isso? Sim, obrigado! Naível, mano! Agora eu posso terminar de pegar o mundo! Espera! Mano, não é difícil pegar um tentáculo? Quando eles se movem, cara! Agora eu me lembro! Ele é incrível, não é? O mundo é patético! Eu tento falar sobre ele! Não, não é? É terrívelmente bom! Agora o tentáculo preto está liberado de usar seus poderes mutantes para levar o mundo e ensinar toda a humanidade! ops, ops... A única esperança agora é tirar a minha máquina de solto... E prever que o mutageno tóxico entrou no rio! Não está um pouco tarde para aquilo, doutor? Claro! É por isso que eu tenho que fazer isso! E ontem! Com a máquina de solto! Que foda! E é isso que é mais legal do jogo! Ih, está tudo dentro da máquina de tempo? Isso! É um fusca com diamante elétrico... E o semáforo E os banheiros químicos Mano, que nonsense sensacional O mais legal desse jogo é assim Olha que filho da puta, ele usou uma imitação Ah, mano Usou zircúnia, velho Tá ligado, zircúnia, né? Zircúnia é as pedrinhas Imitação de bijuteria Eu sei disso porque minha tia vende joias Esse anel você viu Cinco parcelas de 159 O gordinho vai pro passado Ah, porque ele quebrou O porro do diamante, cada um foi pra um tempo Ou seja, ia ser fácil de resolver o negócio A doida foi pro futuro E a mesma casa Caralho E o de Allen Fica no presente Cadê? Ah, ele ficou Tá saindo de onde, mano? É banheiro químico, caralho Falei É banheiro químico essa porra Ele tem que achar as plantas E tem que achar um diamante O que eu vou fazer? Eu não quero causar um diamante Muito bom, muito bom Vamos lá É... Vamos andar pela casa Anda pela casa Vamos andar pela casa E uma coisa importante Pegou É só isso Já pegou Caralho Ah, então Uma pessoa desatenta Ia seguir ele na escada Ia se perder no cu do mundo, né? Sim Daí, ó O que ele tá falando aqui Você consegue Transportar coisas Pela descarga aqui Então você coloca A parada na descarga E ele vai pro futuro No passado Cara, que legal Então É uma descarga do tempo Bacana que assim Você tem que pegar Os elementos do cenário Pra Você tem que pegar os elementos Do cenário Pra interagir E resolver o seu problema Só que você tem que pegar Também os elementos Pra mandar coisa pro passado Ou pro futuro Pra resolver O problema Dos outros dois Do Slash E da psicopata afetada É o seu amigo Dr. Fred Dr. Fred How'd you get in there? I want you to pick up those plans you see In the chrono John Hogy John Hogy Bring them to Red Edison He's my great 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 Kabo Info Minha Great 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 He'll know what to do Time for me to say To the world I guess Oeh Nodem Oah O que tem na cara? Não sei, ah, aqui O que tem no inventário? É isso aqui? Letter, que carta é essa? Ah, não, não dá pra abrir Ah, porque senão ela abriria direto Dá pra combinar também alguns elementos Ah, olha só, cara, o prelúdio dos jogos crafting, né? Caraca Talk to mommy What's up, mommy? Don't feel like... Ah, sensacional Entra aí nesse hall principal Cara, que foda Muito bom O que ele tá trabalhando? A gente fica escrevendo um custo do ICJ Eu não acredito que você tenha ideias brilhantes O que ele tá trabalhando? 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 Ele subiu Ele subiu Ele subiu Caraca Não tá louco Que foda Ele entrou Caralho, ele entrou Tava fechada a janela Ele entrou Ele era fechada Olha, tem um gato brincando Mata o gato Mata o gato Não É pra matar? Eu posso pegar o gato? Vou pegar o gato O que ele tá fazendo? Mano, esse jogo é foda It looks like someone's dentures were in here Tá ouvindo alguma coisa? Tá ouvindo alguma coisa? Slap Nice teeth Thanks I paid quite a bit for them What the f%? Question is Which one's stuffed And which one's the real McCoy? Cara Ele só sabe que um de nós é o lado esquerdo, enquanto o outro é o lado esquerdo, mas que nenhum de nós nos seguirem em seus pequenos caminhos científicos. Conseguimos entregar o plano! Superbatery, hein? Brilhante design! Às vezes eu me amei. Agora, tudo que eu preciso é óleo, vinagre e um pouco de cão. Óleo, vinagre e ouro. Ah, excelente! Eu preciso isso para minha superbatery. Caraca, agora vocês acharam que tá legal vinagre. Será que não dá pra dar o vinho? Adorou, mano. Ele quer tomar, vinagre. Tenta pegar esse martelo aqui, ó. Pega esse martelo aqui, ó. Que daí a gente consegue substituir esse martelo pelo outro martelo. Diga, isso é um canhoto esquerdo, você sabe? Eu inventei-o pra mim mesmo. Só pra minha desculpa desculpa de um canhoto esquerdo. Agora a gente pode trocar. Porque a gente dá pro outro cara. Porque ele falou que os dois caras agora que tão lá... Um é canhoto até desce, né? Agora coloca o errado. Coloca o martelo da mão esquerda. Que é esse aqui, né? O que? É esse aqui. É esse, é esse. Left Hummer. E vamos ver o que acontece. E agora? Oh, meu Deus. Oh, não! Não! Eu perdia-o! Oh, onde houve o martelo que levou a minha mão com uma espécie? A maior inspiração da minha vida. A maior arte da minha vida. A maior arte da minha vida. É. Eu sou um perigo. Não diga isso, Ned. O pai era certo. Nós, Edisons, somos feitos para ser... Ai, ai, ai. Que f***. Querido irmão, nós devemos ser fortes nestes tempos de adversidade criativa. Por que não deixe-me levar por um tempo? Eu vou limpar esse rubble e começar a continuar. Você relaxa. Tinha um capotino. Ele deixou um capotino quente dentro da roupa, né? É. É. Eu estou feliz de que nós mudamos lugares. Eu acho que você está saindo bem. Em um segundo ele já fez tudo. Em um segundo ele já fez tudo. Ah! Uh! Ou seja, nada mudou. A gente vai crescer. Tenta zoar, cortar ela. Agora... Pintar de vermelho. Pintei. Deu certo. Você sabia que a gente pintei vermelho? Não, foi cagada. A parada... É uma parada tipo Alice no País de Maravilha. Pintei a árvore de vermelho, mano. E aí, agora? Com relação aqui... Excuse me. Sim? Fala de novo, Darwin. Eu estava pensando sobre o que você disse sobre árvores de árvore. Descontrei para entender. Eu tô com medo. Bom, nome para o que você disse sobre árvore. Vem além ao que você disse sobre árvore. Que tipofoque? Essa é a parte de Hoffman. É uma parte agulha de dois filhos. Boa sorte em salvar o mundo, B-Man! B-Man, B-Man! Tenta ligar o som. Tá querendo na coisa, né? Não, é uma estreia. Ae, garota! Agora... Alguma coisa vai cair. Nada vai acontecer. Sabe por quê? Olha lá, tá quase caindo. Caralho, vai cair a pizza! Não, então, mas ae, ae precisa de um som mais forte. Tenta... Tenta derrubar a caixa de som aqui. É um chute. Mais forte? Empurra. Ah, pra baixo! Tcharam! Ae, de luta! Muito bom! Tcharam! E é isso! Espero que vocês tenham gostado! Falta muita coisa pra essa parte 1 desse jogo. É isso aí. É isso, pra vocês gostarem também. Vocês vão falar, ah, não gostamos, aí não joga mais. É isso aí! Muito obrigado por vocês estarem acompanhando agora esse nosso novo projeto. E tchau! Tchau!